Esse serviço é bom. Preparando os degraus das escadas. Fazendo um belo contrapiso e jogando água para melhorar a aderência do cimento. A massa está quase pronta. Irrigar bastante, jogar bastante água. Esse degrau vai ficar muito bom. Está fazendo o contrapiso. É rápido e fácil. O serviço tem que ser rápido. Demorar muito não pode não. Está vendo pessoal? A serviço vai ficar muito bom.